E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com Icons, com Ídolos, com Hernan Crespo pra vocês. E se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também como Civilization VI, Battlefield V, Red Dead Redemption 2, Magic the Gathering Arena e tantos outros, já se inscreve no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros, já deixa aquele like aí. Será que a gente consegue 400 likes nesse Crespo? Belíssimo atacante, dá o like aí, me ajuda galerinha, porque eu tenho certeza que vocês conseguem, porque vocês são a melhor audiência do YouTube sem dúvida nenhuma. Então vamos lá, vamos começar falando do Crespo. O Crespo é uma bela carta de Icon, sem dúvida nenhuma, você pode ver aí que ele tem 89 de pace e 90 de chute, são os dois pontos mais fortes dessa carta, ainda tem 89 de drible, 72 de passe, é um ponto razoavelmente fraco, 73 de físico, a defesa não importa, ele é atacante, então vamos falar dos pontos principais dessa carta. A velocidade é bastante clara, não tem nem o que falar muita coisa, na questão do chute, o ponto mais fraco é o chute longo, que é só 82, mas mesmo assim é bastante bom. No drible também tudo acima de 85, nenhum estresse, cabeçada 92, pulo 88, estamina 80, força 78, aí no passe é que a coisa complica um pouco, passe curto 72, passe longo 57, curva 72, cruzamento 77, não é que seja ruim, passe longo é ruim, mas o resto não é ruim, é só mediano, é que a gente está falando de um Icon, de uma carta cara, a gente acaba sendo um pouco mais exigente com a carta. É bom lembrar também que ele tem 4 estrelas de Skill Moves, 4 estrelas de pé fraco e 1,84m. Uma carta bastante completa, nós vamos comparar essa carta que está custando no Playstation 1,200, no Xbox 1,100 e no PC 1,400, nós vamos comparar com dois outros Icons da mesma posição, de posições bem semelhantes e de preço semelhante também. Está aí para você Alessandro Del Piero e Larson. Então, vamos lá, quem que é melhor, quem que é pior, quais são as vantagens de cada um? Bom, gente, o Del Piero para mim é o melhor desses aí, por quê? Porque é uma carta que apesar de não ter a altura do nosso querido Crespo e nem a dedicação alta a alta do Larson, tem 5 estrelas de pé fraco, 4 estrelas de Skill Moves, 92 de chute, 89 de passe, o que é uma grande diferença. Você ter um jogador nesse nível, você já começa a pensar em jogadores no ataque que passam bem para você fazer tabelinha. O Del Piero, na verdade, é um segundo atacante, mas pode ser utilizado como atacante principal sem problema nenhum. 83 de pace, 92 de drible, ele é rápido, se você colocar ali um caçador, um catalisador, um falcão nele, ele vai ficar bastante rápido, de preferência os dois primeiros, mas, além de tudo, o chute dele é muito bom, e o passe dele é muito bom, você vai conseguir tabelar com seus pontas, com seus meias, fazer jogadas muito boas. O Crespo perde nesse fator, ele é muito bom no chute, ele é muito bom na velocidade, não precisa de tanta coisa para chegar no máximo da velocidade dele, agora o passe dele deixa bastante a desejar, comparado até com o Larson também, que tem 76 de passe. Não tem também nenhuma força física absurda, nenhum deles tem, mas a vantagem do Crespo é a altura e cabeçada, ele realmente é um grande cabeceador. O Larson também é um bom cabeceador, mas tem 6 centímetros a menos, então, a gente não pode levar isso em consideração. Então, para mim, o Del Piero é o melhor, o Crespo vem logo atrás e o Larson fica em terceiro. O Larson, o Crespo não vai conseguir tabelar, mas na hora de finalizar, ele é excelente e tem velocidade. O Larson tem velocidade, tem boa finalização, tabela um pouquinho melhor, mas é um pouco mais baixo, não usa cabeçada, só tem 3 estrelas de skill moves. Belezinha? Então, vamos lá, todos eles estão mais ou menos no mesmo preço. Vale a pena? Eu quero o Crespo, o KPZ, vale a pena? Vamos ver isso no final para ver primeiro por quanto vai sair esse desafio. E o desafio, como vocês sabem, começa sempre com o começo humilde. Todo mundo bronze, todo mundo raro, 75 de entrosamento, o time mais barato está aí para você, entre 4 e 5 mil coins. Lembrando que você não precisa usar necessariamente esses mesmos jogadores, use essas mesmas ligações, essas mesmas ligas, essa mesma lógica e manda ver. Beleza? O próximo desafio é talento em ascensão. Todo mundo prata, todo mundo raro, 75 de entrosamento, está aí para você, de 6 a 7 mil coins nesse instante. Mesma coisa que eu sempre digo, não precisa usar exatamente esses jogadores, use a mesma lógica, as mesmas posições, os mesmos tipos de jogadores nas posições, as mesmas ligas e países separados dessa forma, que vai dar tudo certo. Beleza? Por que eu falo não precisa usar o mesmo time? Porque jogador prata e bronze sobe muito rápido de preço. Quando sai o vídeo, como esses jogadores são pouquíssimos no mercado, a galera compra muito rápido para fazer trade ou para fazer o desafio e o preço bomba. Então pode modificar por outras cartas sem problema nenhum. É bom lembrar que esses dois primeiros desafios te dão packs bem fraquinhos, que são o Silver Players Pack, um pack de jogadores prata com um jogador raro, e Gold Players Pack, um pack de jogadores ouro com um jogador raro. Bem fracos esses desafios. O próximo, que é o Internacional, já te dá um pack bem melhor, que é o Rare Electrum Players Pack. 6 jogadores ouro raros, 6 jogadores prata raros. Você pode, inclusive, usar alguns desses pratas raros para fazer esse desafio, talento e ascensão que você ainda está vendo aí na sua tela. Beleza? Então vamos lá. O próximo, que é o Internacional, que te dá esse Rare Electrum Players Pack. Precisa de dois jogadores em forme, nove raros, todo mundo ouro, 70 de entrosamento. O time mais barato está aí para você. Entre 30 e 32 mil coins nesse instante. Beleza? Vamos para o próximo, que é a Iconic, que é ídolo. Você precisa de um jogador ídolo de qualquer posição. Você vai pegar o mais barato do momento. Você vê, eu fiz agora há pouco o vídeo do Haykard, e era outro jogador que estava mais barato naquele momento. Agora já mudou já o Canavaro. Esse Canavaro aí, ele está por 515 mil coins nesse instante. Então, você vai ver na hora que você for fazer a sua compra para fazer o DME, qual o Legend, qual o ícone, qual o Idol, qual o jogador lenda que está mais barato no mercado e vai comprar. Ou então, você vai usar um inegociável que você tem no clube. Se você tiver um jogador no clube que você tirou num pack, não necessariamente use ele. Você pode, de repente, vendê-lo se ele estiver bem mais caro e comprar um outro mais barato para você ganhar um lucrinho. E esse desafio vai te dar de presente um Jumbo Rare Players Pack. O que é isso? 24 cartas, todas jogadoras, todos ouro, todos raros, o segundo melhor pack do jogo. Belíssimo jogo, belíssimo pack. Esse para você. Vamos para o próximo, que é 83 de overall. Com 83 de overall, você precisa de 2 informes e 90 de entrosamento. O time mais barato está aí para você. De 53 a 56 mil coins nos consoles, 64 mil coins no PC. E esse desafio vai te dar um Prime Gold Players Pack. 12 jogadores ouro, sendo 6 deles raros. Belezinha, belezinha. Vamos então para o time de 84 de overall com 2 informes e 80 de entrosamento. O time mais barato está aí para você. Por 77 mil coins, no PC já sobe para 90 mil coins. Lembrando que esse desafio te dá um Rare Players Pack. Um pack muito bacana com 12 jogadores ouro raros. Gosto muito desse pack. Já tive até sorte algumas vezes com eles. Uma inclusive num pack opening que eu fiz uma live. Está aí no canal, procura nosso último pack opening. A gente tirou um belíssimo jogador neste pack. Vamos lá para o 85 de overall agora. Com 70 de entrosamento e 2 informes. O time mais barato está aí para você. Por 145 mil coins, aproximadamente, nos consoles. 178 mil coins no PC. E esse desafio te concede de presente um Jumbo Premium Gold Players Pack. O que é isso, KPZ? 24 jogadores. Todos ouro, sendo 7 deles raros. Belo pack também para você. E vamos fechar com um mega pack raro. 30 jogadores, 30 jogadores, perdão não. 30 cartas, todas ouro, todas raras. Na média, você vai tirar uns 7 a 10 jogadores no meio dessa história. E esse desafio que te dá esse pack é o desafio de 86 de overall. Com 2 informes e 65 de entrosamento. O time mais barato está aí para você. 206 a 209 mil coins nos consoles, 254 mil coins no PC. Então, quanto sai, no final das contas, o Hernan Crespo, KPZ? Gente, 1 milhão e 50 mil coins, aproximadamente, nos consoles. 1 milhão e 300 mil coins no PC. Então, vale a pena ou não vale a pena fazer, KPZ? Gente, a diferença nos consoles está em aproximadamente 50 mil no Xbox e 150 mil no Playstation. Então, no Xbox, eu não acho que vale a pena você fazer. Porque, apesar de você ganhar vários jogadores que podem ainda diminuir um pouco mais o seu custo, nesse montão de packs, você só vai ter uma diferença de 50 mil. Eu compraria o jogador no mercado se fosse você no Xbox. Já no Playstation, na situação atual, isso você tem que ver. Se você está vendo esse vídeo daqui a duas semanas, a situação pode estar totalmente diferente. Dá uma conferida nos preços. No Playstation, nesse momento, a diferença fica em 150 mil coins, mais os jogadores do pack. Aí, eu acho que já vale a pena você pensar em fazer o DME do Crespo. No PC, a diferença fica em 100 mil coins. Então, também é uma situação que vale a pena se você tirar coisas boas nos packs. O que não é garantido. Mas, de qualquer maneira, o PC fica entre os dois. O Xbox, eu digo não. O Playstation, eu digo sim. E o PC, eu digo, talvez. Pensa e vê o que você prefere. Arriscar ou não. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Se inscrevam no canal. Curtam a nossa página do Face. Facebook.com.br Capeseta. Conheçam o nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E o nosso Twitch. Barra Capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.